Oi, bom dia. Tô um pouco cansado ainda e vai ser um dia lotado de novo. Vou ter que ir na escola, né, da noite, também. Pronto. Ainda tô com um pouco de dor nas costas. Eu tomo remédio ontem, mas não saiu totalmente pronto. Vamos ver o que o dia vai, o que vai acontecer no dia. Oi, cheguei no trabalho agora. Tô muito frio e não consegui esquentar, o aquecer, né, minhas costas estão doendo, minha perna tá doendo. Mas pronto, vamos poder, vamos tentar ficar oque misto, né. E vamos a fazer esse dia. Um dia bom. Vai ser um dia longe. Um dia que demora. Oi, vai ser um vlog pequeno hoje, porque você sabe, né, tia da escola. Pronto, eu não tenho muito tempo mais, eu vou fazer, editar esse vlog, botar, comer um pouquinho. A minha perna, a dor na minha perna desapareceu. Não sei o que aconteceu lá. E também minhas costas estão melhor agora. Só que, eu tô molhado da chuva. Eu tô falando da chuva e agora tem sol. Então, você vai ter que acreditar, eu sou. Então, hoje não aconteceu muito não, exceto as coisas que eu já falei. Eu vou pra escola. Eu vou primeiro comer, botar esse vlog. Então, até amanhã. Tchau.